Se existe algo que a Bíblia é categoricamente contra, é a idolatria. Quando estudamos o Antigo Testamento, percebemos que os povos vizinhos de Israel adoravam diversos ídolos, os quais eram imagens de deuses. Estes povos acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Infelizmente, a Bíblia revela que com o passar do tempo, muitos israelitas adoravam os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Porém, este tipo de idolatria reduzia a divindade a um pedaço de matéria que poderia ser manipulado pelo adorador humano. Mas sabe, o problema é que até hoje existem muitos rituais de idolatria dentro do cristianismo. Sim, ainda em nossos dias, é possível encontrar muitos indivíduos que se curvam diante de estátuas, oram para imagens e se adoram criações feitas por mãos humanas. Apesar de todo o respeito que eu tenho por essas pessoas, eu preciso dizer que à luz da Bíblia, tal atitude é idolátrica. E sabe, o maior mal que ela faz é desviar a atenção do adorador que deveria buscar ao Deus Criador, porém se curva diante de criações humanas. É como se um filho recebesse um retrato de sua mãe, mas amasse mais o retrato do que a própria mãe. No capítulo 6 do livro de Ezequiel, encontramos toda uma sessão de repreensão contra a idolatria. No verso 13 lemos O verso mostra o triste fim de um povo que abandonou o Deus verdadeiro para se curvar diante de Cristo. E sabe, infelizmente hoje ainda existem muitos que repetem o mesmo erro. Além dos ídolos físicos presentes em muitas igrejas, ainda existem os ídolos modernos, como dinheiro, fama e poder. Independente do tipo de Deus que o idólatra adore, o resultado sempre é o mesmo, desviar o olhar do Deus Criador para se apegar a construções humanas. Então, hoje se pergunte, tem algo na sua vida que é mais importante do que Deus?